O que é isso? É bom! É sensacional, que impressionante! Grande! Tchau! É sim, tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! A minha vida, a minha vida, a minha vida... E aí, tá bem. Eu não tenho tempo. Os interdivindos recebem uma maior imunidade de imprenso e pluralidade de esforço. Occhio, maco, occhio.